Música Alô Adi Missi Pobo Porden Está arrependido para todos os erros que me faceu Dá mais um chão Não vale louco Não vale por amor Drega para tudo, Pobo Má vos traga tudo Não vale louco Não vale por amor Drega para tudo, Pobo Má vos traga tudo, Pobo Má vos traga tudo, Pobo Pura sanco ama, Tafú, Trangini, Siu Koka tenefim O tembo buta ashas a monsenha, Vem buta rapa Descubri, Pobo, Amirgim Ojakaronено, Shdalabai, Netrisiu Trante que tempo, Gata a compreendi Nisi perati, Nyangigo Simpa, Pia, Kubo Tadana, Kara kumimi Má vos traga tudo, Pobo E eu fiz compreendi, Pobo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas vamos conseguir descobrir Inspiremente seria difícil A final minha vida Quando Jesus nos conhecemos Quando Jesus nos conhecemos Seania tos grandes A partir das vezes a mentira Quando Jesus nos conhecemos Quando Jesus nos conhecemos Quando Jesus nos conhece Eu não convoquei a feia de espre них Yey, yey Mesha infelizmente se confusou Mesha infelizmente se torna Mesha infelizmente se torna Mas somos pessoas se torna Música O fim de 2020, eu não devia nem micgê nem quem Mãe tá rapa compreendi, mãe tá rapa percivi, mãe tá rapa descobri como, mãe tá rapa descobri como, menjele que cura menjele. Mãe tá rapa compreendi, mãe tá rapa perceivi, mãe tá rapa descobri como, menjele que cura menjele. O SNS da canção O SNS da canção